Integrantes do grupamento ambiental da Guarda Civil realizaram nesta quinta-feira um treinamento com o instrutor da DME Distribuição para a utilização de equipamentos de segurança relacionados a atividades em locais altos. O grupamento ambiental recebeu na manhã desta sexta-feira cinturões de segurança, cordas específicas para as atividades, além de caixas para retiradas de enxames. Como o comando da GCM tem por norma entregar equipamentos para o efetivo somente após a capacitação específica, houve então a realização desse treinamento. Os equipamentos foram adquiridos pela Secretaria de Defesa Social, que tem apoiado bastante na renovação da logística e é claro, serão muito importantes esses equipamentos para que o grupamento ambiental consiga atender as ocorrências de uma forma mais eficaz. A gente vê que muitas vezes quem vai atender essas ocorrências de enxame, de bicho por aí é o corpo de bombeiros. Agora o grupamento ambiental já recebeu novas motocicletas recentemente, agora tem esses equipamentos, passam por esse treinamento também, assim eles estarão cada vez mais capacitados para poder atender as ocorrências aqui na cidade. É importante, além de ter o equipamento, ter a mão de obra qualificada e realmente a Secretaria de Defesa Social está se preocupando com isso, equipando tanto o grupamento ambiental quanto a Guarda Civil Municipal. Agora a gente sabe que o que falta realmente para ficar ainda melhor, para ficar nota 10, é o concurso, para contratar mais profissionais para as duas partes ali, para as duas partes da Guarda, a Guarda Civil e o grupamento. Mas a questão do concurso deve demorar e não depende do secretário também de Defesa Social. Sejamos justos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.